Vamos aqui na Queda Livre para saltar de quadra quebra, procuro uma menina chamada Camila, cadê a Camila? Camila, vem pra cá, essa aqui é a Camila, vem saltar aqui na Queda Livre, vamos treinar para o salto, de lá para cá, barriga para baixo, dobra a perna, levanta a mão aqui na Queda Livre, 40 segundos a 200 por hora, vamos nessa? Bora lá garota, pode levantar, bom salto para você, Obrigada, valeu! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri